Sortei, sortei! Sortei! Caralho! Puxa mais! Qual foi, ô, maluco? Vamos bater, moço! Vamos bater, moço! Vamos bater, moço! Aí, você! Fala, moço! Fala, moço! Fala, moço! Fala, moço! Não, filha! É nosso, pô! Fala, moço! Está emенный, moço! Fala, moço! Vai, de cara! Vai, de cara! Fala. Vai,commun! Vai, fora! Balou é nosso! Balou é nosso, pô! Vamos bater, cara! Vai! Obrigado.